O Regimental declara aberta a sessão da primeira turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região do dia 24 de junho de 2019, 14 horas. Esclareço na abertura da sessão que os processos que eram de relatoria do desembargador Zé Eduardo Rezende Chaves, em junho, estão sendo distribuídos em mesa para o doutor Eduardo Aurélio Ferri, já que a pauta é publicada com certa antecedência, 15 dias de antecedência, a substituição dele foi feita, a convocação, já dentro desse período. Mas ele já examinou todos os processos, então apenas para registro no sistema esses processos vão ser redistribuídos em mesa, que não tem como eles serem redistribuídos previamente, nem antes da sessão. Então, embora registrados como de relatoria do desembargador Zé Eduardo, na verdade eles serão relatados pelo juiz Eduardo Ferri. Indagam aos quais, se tem algum registro. Os colegas... Não, eu tenho, seu presidente. Um registro que faço com certa dor, porque todos nós passaremos por isso com as pessoas queridas e se refere ao falecimento da senhora Vera Lúcia Fagundes Cândido, digníssima esposa do professor Raimundo Cândido Júnior, que é presidente da OAB, nosso colega em tantos eventos e ao longo da vida, pedindo a Deus força, paz e esperança para que o ilustre doutor Raimundinho, que é admirado por todos nós, pelos colegas deles, pelos professores, ex-alunos, assim como a sua família, desejando-lhes que encontrem o necessário conforto espiritual neste momento de perda da querida e amada esposa e mãe. Eu destaco aqui que a vida é mais breve do que nós imaginamos. Faço uma citação do desembargador Oliveira Martins, que é um desembargador já falecido do TJMG, foi membro da Academia Mineira de Letras e presidente da Academia Mineira de Letras, em que ele diz, é preciso, senhor, me banhe todo numa réstia de luz de vossa mão e o vosso filho seguirá em paz. Para nós que ainda vivemos nesse mundo físico, poderia acrescentar, como Fernanda Pessoa, que sinto que não sou ninguém, salvo uma sombra. E eu vejo nessa frase uma verdade inteira, pois que seremos mesmo alguém apenas diante de Deus, na justa medida do que fizemos de bom e para o bem de todos, com quem tivemos a aventura de conviver. E tenha certeza de que essa foi a forma pela qual agiu a dona Bera e age o nosso querido Raimundinho, que é um homem e uma pessoa de bem. Então, eu quero prestar essa homenagem ao professor Raimundo Cândido, à família dele, nesse momento de dor, e pedindo à vossa excelência que espeça um ofício ao ilustre professor Raimundo. Certamente foi meu professor, não sabia, fiquei até surpreso com a notícia agora, adiro completamente à manifestação de vossa excelência. E, em razão disso, também gostaria de fazer um registro, já ia me esquecendo, mas não poderia fazê-lo, também de um ex-professor meu, o Raimundo Cândido também foi meu professor, mas do professor Ricardo Arnaldo Malheiros Fiúza, professor emérito lá do meu conhecimento, da Faculdade de Direito Milton Campos, e tem até, não sei se tio, ele tem um parentesco, a nossa colega desembargadora Maristela Iris. Ah, não sabia, não é? É, não sei se ele é tio, sei que ele é parente dela, o professor Ricardo tem ótimas lembranças das suas aulas, da lhanheza e da cortesia com que ele tratava os alunos, e o vasto conhecimento jurídico que ele sempre teve, principalmente o direito constitucional. Então, realmente foi uma perda sensível para o mundo jurídico também, do professor Ricardo Fiúza. Também adiro as homenagens e faço essa homenagem a ele, pedindo que se faça a expedição de ofício a ele, a nossa colega Maristela pelo parentesco. Excelência, gostaria de fazer uma adesão pela Amate, pelos advogados presentes e na minha pessoa. Conheci os dois e a perda realmente é muito grande, as palavras que foram ditas em função de cada um, brilhantes, estive lá no velório, realmente o doutor Raimundo Campos, ele é muito um homem de fé, de equilíbrio, e se mostrou assim, dessa forma, sentimentos de todos. Perfeitamente. Então, serão feitos os registros do Ministério Público e da OAB, e dos demais colegas presentes. Feitos os registros, solicita a senhora secretária que faça pregão dos processos, observada a ordem regimental. Pela ordem regimental, vai ser chamado o processo agora de Pouso Alegre. Só aguardar a conexão com o Pouso Alegre. O processo é o número 33 da sala do doutor Renaud. 11.385.2017, procedência segunda vara de Pouso Alegre. Doutora Isabela Tenório, a senhora nos ouve? Ouço sim. O processo é o 33 da sala do doutor Renaud. Doutor Emerson é o segundo votante, e doutor Eduardo Ferri é o terceiro votante. É o Evandro Vitor? Tiago Martins? Tiago e Aliança Tacadista. Aliança Tacadista. Então, deixa eu ver. É o 32 da sala do senhor. É o Tiago Martins Costa? Isso. Aliança? Isso. Deixa eu ver. Não. É o 32? É o 32. Não, doutor. É o 33 mesmo. Ah, tá. É o que eu pregoei errado. É, não é? É. É o 11.385. Eu pregoei certo, mas o que está errado? É o Tiago ou é o da casa? É o outro. É o outro. É o outro. É o outro, não é? É o outro. É o outro, não é? Esse, Thiago. É de Uberaba. É, doutor Renaud, desculpa. Não, não tem problema nenhum. Eu pregoei o contrário. Agora sim, Evandro Vitor. Então, é isso. E Caixa Econômica Federal. Isso. É de Pouso Alegre. E eu gosto sempre, senhor presidente, se for permitido. E hoje nós estamos com a pauta, parece que bem tranquila, com o número de advogados aqui na plateia, que estão aguardando. Então, eu quero fazer uma saudação especial à querida Pouso Alegre, à Faculdade de Direito. Eu inaugurei a então Junta de Conciliação e Julgamento de Pouso Alegre em maio de 1980, quando fui promovido de juiz substituto para juiz titular. E permaneci lá em Pouso Alegre, na presidência da então Junta, durante sete anos e período no qual lecionei. E aprendi tanto a ser juiz quanto professor, se é que algum dia eu aprendi, na faculdade até com o professor Márcio Tudio, que também lá deu os primeiros passos, Márcio Tudio Viana, como professor. Então, advogada e lúcia advogada, seja muito bem-vinda para a sustentação oral. É uma alegria enorme, ainda que virtualmente, fazer esse contato com Pouso Alegre. Eu vou direto à conclusão, estou conhecendo os recursos, exceto no recurso da reclamada, quanto aos temas incorporação do CTBA e da impossibilidade de incorporação da parcela porte de unidade por ausência de interesse recursal. E no mérito, nego-lhe provimento. Por outro lado, eu confiro o provimento ao recurso do reclamante para a linha A, ampliar a condenação relativa ao intervalo intrajornada de uma hora extra por dia, mantidos os reflexos e demais parâmetros de apuração já fixados na origem. A linha B, conceder-lhe os benefícios da justiça gratuita. Mantenha o valor atribuído à condenação, porque ainda é compatível. É o voto, senhor presidente. A doutora Isabela Tenório Ramos Garcia fala em nome do reclamante. Indago-se ainda tem interesse na manifestação ou aguarda algum voto de vergência. Você remaneceu em algum aspecto? Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer os elogios do excelentíssimo relator pela nossa querida Faculdade de Direito aqui do Sul de Minas. Em relação ao voto, eu fico satisfeita. Posso aguardar a eventual emergência? Eu sou o segundo votante. Eu estou acompanhando integralmente o voto do relator, doutor. Da melhor forma, senhor presidente. Então, a unanimidade prevaleceu o voto do relator, doutora. Boa tarde. Perfeitamente. Muito obrigada. Boa tarde. Bom trabalho a todos. Atualmente, para a senhora. Processo seguinte. O próximo processo é o 32, ainda na sala do doutor Renau. Só vamos aguardar a conexão com o Berlândia. Doutora Bruna, a senhora nos ouve? Isso. O processo é o 32 da pauta, 11.334, 2017, procedência à terceira vara de Uberaba. Inscrita, doutora Bruna Maria Solto Coelho, pela reclamada. O relator, o desembargador Luiz Otávio Renau, a quem conceda a palavra para a conclusão do voto. Vossa Excelência, eu vou diretamente à conclusão. Estou conhecendo os recursos no mérito, neve provimento ao recurso da reclamada e parcial provimento confira o recurso do reclamante para, alinear, determinar que a condenação seja referente até o último dia de trabalho, isto é, 11 de setembro de 2018, observando-se o limite do pedido. A linha B, acrescer a condenação adicional de horas extras convencional ou de 50%, mais benéfico sobre as horas destinadas à compensação, observando-se os critérios que eu menciono, que são aqueles dividendo, composto de todos os parceres de natureza salarial, suma 264, divisor 220, com reflexos nos repousos, décimo terceiro, férias adicionadas de um terço, pré-aviso e FGTS 40%. A linha C, acrescer a condenação à indenização por dano moral no valor de R$ 10 mil, súmula 439, TST. A linha D, absolver o reclamante do pagamento de honorários periciais relativos a perícia, os quais deverão ser suportados pela União Federal, nos termos da Resolução 66 de 2010 do CSJT. Requisitório, deverá ser expedido na vara de origem. Ele é valor da condenação de R$ 3 mil para R$ 15 mil, com as consequências legais, súmula 25 do TST. É o meu voto, senhor. Sustentando, em nome da reclamada, a doutora Bruna Maria Souto Coelho, a quem concedo a palavra. Muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Registro meu cumprimento aos ilustres embargadores dessa colenda turma, em especial na pessoa do ilustre relator Luiz Otávio Linhares Renaud. Meus cumprimentos também aos funcionários, colegas advogados e demais presença na sessão. Quanto ao deferimento do adicional de horas extras, pela invalidade do regime de compensação, V. Exª, eu sustento no sentido de que não ficou demonstrado a invalidade do sistema de compensação de horas extras, uma vez que as mesmas não eram habituais, o que foi expressamente reconhecido pelo juiz de primeira instância. O reclamante não teve êxito, não logrou êxito em demonstrar a habitualidade das horas extras. As horas extras eram eventuais e eram devidamente compensadas nos termos do regime de compensação. Assim, eu rogo pelo não provimento do recurso do reclamante e a manutenção da sentença de primeira instância, uma vez que não houve êxito na comprovação da habitualidade das horas extras, conforme é alegado pelo reclamante. No que pertina ao dano moral, fez também pela manutenção da sentença, uma vez que inicialmente o reclamante alegava que transportava a quantia de 15 mil reais diariamente, valores esses que supostamente seriam recebidos dos clientes da reclamada. o que, novamente, ele não logrou êxito em comprovar. Uma vez que o reclamante não apresentou nenhuma testemunha que comprovasse a situação, que no caso seria o motorista com qual o mesmo trabalha, bem como o preposo da reclamada informou que, quando eventualmente ocorria esse transporte de valores, o mesmo não passava de 300 reais, o que é uma quantia muito ínfima e que o mesmo, ele era treinado para quando houvesse esse recebimento eventual de valores, ele efetuasse um imediato depósito na conta da reclamada. Assim, eu trago o entendimento da nova turma desse colégio tribunal no Acórdão 10.574.30 de 2017 no qual eles, num caso parecido, mantiveram a decisão que negou a condenação ao dano moral uma vez que entenderam que, por ser um valor ínfimo, o risco suportado pelo reclamante não ia além daquele já suportado pelo transporte de mercadorias. Então, eu peço que seja negado o provimento ao recurso do reclamante mantida a decisão de primeira instância. Subsidiaramente, ainda sob o argumento desse valor ínfimo que ficou comprovado por meio do depoimento do preposto da reclamada que não passaria de 300 reais, é que eu peço que a condenação seja limitada a 3 mil reais, o que corresponderia a três vezes o último salário contratual do reclamante, tendo em vista que se trataria de um dano de natureza leve, que é a previsão do 223G, inciso I da CLT. Então, dessa maneira, caso não seja o entendimento pelo indeferimento da condenação ao dano moral, é que seja limitada a condenação a 3 mil reais nos termos do 223G, inciso I da CLT. Por fim, quanto ao recurso ordinário da reclamada, vou requerer o provimento do apelo, tendo em vista que ficou comprovado pelos demonstrativos de apuração de férias e de 13º, constantes no processo, que os reflexos do prêmio sob entrega eram considerados na apuração de todas as verbas de natureza salarial, conforme reconhecido em primeira instância do DSR e do FGTS, mas pela análise também dos demonstrativos de apuração das férias e 13º, eles constavam sim da média das horas, desculpa, das férias e 13º salário, motivo pelo qual requer o provimento do recurso e a reforma da sentença para que seja excluída da condenação os reflexos dos prêmios sobre entrega em férias e 13º salário. Muito obrigada pela atenção. Obrigada, senhora, pelos esclarecimentos, os subsídios ao julgamento. Eu sou o segundo votante? O relator quer fazer alguma consideração? Não, não. É uma divergência que eu tenho quanto ao voto encaminhado pelo relator exatamente quanto à questão do dano moral. Sempre entendi e tenho decidido que o transporte de valores, quando feito de forma irregular, resulta efetivamente na possibilidade da indenização por dano moral. mas, nesse caso específico, achei que a prova não foi satisfatória ao reclamante. Ou seja, como disse, a sustentação da tribuna é a única prova que tem um depoimento preposto. E ele nos diz o seguinte, que regularmente, todos os pagamentos, ou era via boleto, transferência bancária, eventualmente, podia ocorrer, de ter um transporte de 200, 300 reais no dia pelo motorista. Ele era o ajudante do motorista. Então, eu não vi elementos suficientes para caracterizar um dano moral tal como a gente vem decidindo em casos como este, aparentemente como este. Até porque, pela lei 702, até 7 mil ofícios, não há nenhum critério para se transportar valores. E esse valor ínfimo, como foi dito da tribuna, não acho que seja suficiente para caracterizar um dano moral, uma apreensão que justifique a fixação de um dano moral em benefício do reclamante. Então, eu não deferiria, nesse caso específico, o dano moral. Doutor Eduardo Ferra, terceiro votante. Sr. Presidente, eu acompanharia o voto, exatamente, eu vejo a diferença, está exatamente isso aí. O sistema de, a lei 7.102 de 83, estabelece as formas com que se deve fazer transporte de valores e os montantes, carro forte, veículo com acompanhamento, segurança, etc. Mas, em desrespeito ao trabalhador que faz esse transporte, eu entenderia exatamente que se a empresa admite, através do preposto, que há transporte diário, de numerário, caberia a reclamar da prova efetiva do montante transportado. Se não é essa prova efetiva, a presunção, eu daria em prol do trabalhador, que seria o montante mesmo, que ele alega que transportava, já que a reclamada admite que transportava, mas não prova quanto que seria esse transporte efetivo. Eu acompanharia o voto na íntegra, Sr. Presidente. Então, eu proclamo que prevaleceu o voto do relator vencido parcialmente o segundo votante quanto a indenização no recurso do reclamante, quanto a indenização por danos morais que vão deferir. É o resultado final que eu proclamo, doutora. Boa tarde. Certo. Boa tarde. Obrigada. Doutora, a senhora poderia me informar se o doutor Fernando está presente aí? Não, somente eu aqui. Tá, obrigada. Por nada. Ele já fez tentação daqueles adiantes, ele já tinha feito. Então, a gente pode ir. Pode, é. Então, os dois da liberação do recurso. Atendendo a preferência regimental ainda, ainda da sala do doutor Renaud, o número 12, 12 da sala do doutor Renaud, 10455-2018, e 18 procedência Vara de Ponte Nova. É só um minutinho que caiu aqui. É o 12. Inscrita, doutora Isabel das Graças Dourado, pela reclamada. Só um minutinho que caiu. Anderson Márcio Pinheiro. Anderson Márcio, isso. A conclusão, senhor presidente, estou com, conheço o recurso e não nego-lhe provimento. Conheço e nego. Inscrita, doutora Isabel das Graças Dourado, a quem conceda a palavra. Pois então. Uma boa tarde a todos. Com todo respeito ao voto do ilustríssimo relator, o fato do reclamante ter sido considerado no bisame psicotécnico inapto para exercer a função de vigilante e ter porte de arma, não há que se considerar que ele estivesse inapto para o trabalho, em geral. Ele foi considerado apto para o trabalho e assim foi feita a dispensa, só que no exame psicotécnico anual que é exigido pela lei federal, pela Polícia Federal, ele não foi considerado apto para o cargo de vigilante que era o dele e para usar arma de fogo. Para esclarecer, ele em momento algum entrou no INSS pleiteando auxílio doença ou auxílio por doença ocupacional. O fato dele não ter a aptidão de não ter sido considerado apto no exame psicotécnico não está ligado à função dele. Não há prova no sentido disso. Ao contrário, ele não foi considerado por questões pessoais, problemas pessoais dele que fizeram com que ele não passasse no teste psicotécnico. O perito, o laudo psicológico foi claro em dizer que ele se encontrava apto para trabalhar em qualquer outro trabalho, menos o de vigilante. então entendemos que fazer com que o empregado seja readmitido como se fosse uma doença ocupacional não é justo porque não é ocupacional a doença dele e ele está apto para o trabalho. Nós, são vários julgados que nós apresentamos junto com o memorial, a quinta turma, nona turma, todos em processos idênticos, segunda turma, terceira, quarta turma, todos vendo essa diferença entre o exame psicotécnico exigido por lei e o exame clínico que determina que ele está apto ou não para ser dispensado. Portanto, entendemos data máxima vênia que o voto do ilustre relator não deverá ser acompanhado. Sou o segundo votante, o doutor relator apreciou essa questão e não obstante o caráter não ocupacional da doença entendeu que é caso do artigo 476, aplicação do artigo 476 e artigo 59 a 63 da 823. Eu vou pedir, vênia, e vou acompanhar o voto do relator. doutor Eduardo. O senhor presidente pelo mesmo também está acompanhando. Então, a unanimidade prevaleceu o voto do relator. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde. Próximo processo da sala do doutor Eduardo Ferri é o número 9 da pauta 10-132-2015 procedência 18ª vara de Belo Horizonte inscrita doutora Júlia Tiburcio Miranda pela reclamada. A doutora Ângela é a segunda votante doutor Renou é o terceiro votante. A palavra o relator. Só um minutinho que está abrindo. Sr. Presidente, este é um caso de terceirização do Banco BMG e presta-acerto. Direto à conclusão, Sr. Presidente, estou conhecendo os recursos do remédio depósito pelo BMG e pela presta-acerto e o recurso adesivo quanto ao método do provimento parcial reclamado da BMG para excluir da condenação qualquer determinação de pagamento de horas de exa nos finais de semana. Excluir da condenação o pagamento de honor de advocatismo subvenciais pela parte e determinar que se inclua na condenação o IPCAE que deve exigir como correção monetária a partir de 25 de março de 2015 e antes de março será o índice pela TR. No mês estou dando provimento parcial ao reclamante para que sejam observadas incidências reflexas do reposto semanal remunerado sábado domínio de feriados contra horas extras condenados reclamados ao pagamento de reflexo das horas prestadas em PLR e excluir da condenação o pagamento de honor de advocatismo subvenciais estudando provimento do parcial o reclamante da pressa para excluir da condenação qualquer determinação de pagamento de horas exa no final de semana e determinar a utilização desses índices para a causa das horas exa será o 1880 e o sábado não será considerado como dia de reposto semanal remunerado excluir da condenação ainda do pagamento de honor de advocatismo subvenciais e terminar a aplicação do IPCAE estou mantendo uma luta da condenação para ainda combatir o seu presidente escrita pela reclamada doutora Júlia Timurso Miranda quem conselha a palavra primeiramente boa tarde a todos gostaria de dizer que eu fiquei muito feliz com as palavras do doutor Luiz Renaud inicialmente que eu sou pouso alegrense e sou ex-aluna da faculdade de direitos de Minas só me encheu de saudades das palavras então muito obrigado pelos elogios bom como pendido pelo relator esse é um caso que versa em síntese sobre o pedido de vínculo empregatício com instituição financeira sobre argumentos de terceirização ilícita mas antes de eu adentrar o mérito dessa discussão eu preciso chamar a atenção de vossas excelências ao pedido preliminar citado no nosso recurso de revista houve um pedido de contradita em audiência sobre argumento de suspeição da testemunha inquirida a roubo da reclamante excelências restou demonstrado nos autos que a testemunha Natália prestou um depoimento envolto de intenção de ânimo com intuito nítido de beneficiar a reclamante e essa situação ela não pode ser tolerada por esse tribunal a referida testemunha ela é amiga íntima da reclamante e foi sua madrinha de casamento em 2017 vale ressaltar que o contrato de trabalho da reclamante findou em setembro de 2013 daí se observe então que a relação ultrapassou os limites do coleguismo pois elas mantiveram contato por pelo menos mais seis anos e mais a intimidade é tanta que a própria testemunha Natália foi convidada para ser madrinha do seu casamento tal fato é inequívoco haja visto o e-mail enviado diretamente pela paróquia Santo Antônio em que se vislumbra que a testemunha foi madrinha do casamento não fosse bastante verificou-se através da rede social da reclamante um comentário feito pela própria testemunha em que intitula o casal como afiliados excelências não é necessário mais nada para demonstrar essa amizade íntima entre a testemunha Natália e a reclamante e o fato de que o depoimento prestado está envolto de parcialidade isso não pode ser aceito na justiça do trabalho a gente busca constantemente a verdade real e quando nos deparamos com essa tamanha justiça a gente tem que batalhar duplamente para segurar esse direito e a recorrente a Presta Serve tomou conhecimento dessa situação na audiência e tratou de investigar e juntar aos autos novos documentos comprovando então a contradita suscitada assim a manutenção dessa validade do depoimento gera uma estrondosa insegurança jurídica e isso não pode ser aceito motivo pelo qual eu rogo pela reforma da sentença nesse ponto já com relação ao mérito em se tratando de casos que não houve prova da subordinação direta com a instituição financeira tem que ser aplicado o entendimento proferido pela STF em 30 do 8 de 18 no sentido de afastar a declaração do vínculo empregatício com a reclamante e o BMG primeiro reclamado eu tenho que frisar aqui que a própria reclamante confessou em audiência que a subordinação se dava diretamente com os funcionários da segunda reclamada a empregadora Presta Serve eu peço Vênia aqui para citar os dizeres dela para férias atestados controles de ponto a depoente se reportava segunda ré é importante destacar que a sentença ignorou completamente a confissão e baseou o seu entendimento em depoimento envolto de parcialidade como eu disse há pouco e ainda que assim não fosse que esse depoimento fosse considerado válido a confissão tem que prevalecer diante de todas as provas se a questão relacionada ao contrato de trabalho tais como férias e controle de jornada são acordados com a própria empregadora no caso a Presta Serve não há que se cogitar a subordinação com a instituição financeira destaca-se ainda que a testemunha ouvida pela reclamada informou que os superiores da reclamante eram empregados da própria Presta Serve e que não havia funcionários do BMG no mesmo local de trabalho a sentença indicou na sua fundamentação esses nomes mas se equivocou quanto ao real empregador no caso é a Presta Serve não o BMG o que eu quero demonstrar então excelências é que a própria reclamante confessou inexistiu subordinação com o banco e por isso tem que ser reformada a sentença para afastar esse vínculo e por fim no tocante ao pedido de equiparação salarial o deferimento de tal pedido também foi embasado tão somente no depoimento parcial da testemunha suspeita Natália a testemunha ouvida pela reclamada que apesar de ter sido declarada como informante que eu friso sem qualquer embasamento afirmou e descreveu as atividades relacionadas tanto pela reclamante quanto pela paradigma e salientou que a atividade da paradigma era muito mais complexa já que demandava estudo de caso assim excelências não há como sustentar a igualdade motivo pelo qual eu também requeiro a reforma da sentença nesse ponto muito obrigada as questões levantadas o mais interessante aí é essa vinculação direta com essa essa testemunha indicada com madrinha de casamento da reclamante interessante aqui é que não é ela não é a única testemunha ouvida nesse processo há inclusive prova preposto da BMG outros testemunhos foram ouvidos o embasamento da subordinação em relação a todos conjunto da prova toda produzida e não apenas quanto ao depoimento dessa única testemunha que a reclamada fez questão de fazer a contradita foi ouvida como informante mesmo assim ela insiste em basear essa impinação como base exclusivamente como se fosse a única prova isso não é no voto estou destacando a diferença que está havendo para fins de levantamento da vinculação da reclamante como subordinada a prepostos do BMG o senhor Eduardo que é indicado como uma pessoa a qual Eduardo Dominicali era diretor executivo do banco da área administrativa e a senhora Ivana era gerente de operações essas pessoas a reclamante se reportava a elas e a elas e trabalhava com elas então eu vou manter a proposta de voto do presidente a doutora a doutora teve inclusive no gabinete eu me lembro até analisei com calma essa questão do fato de ser madrinha a função da contradita feita na hora como não tem rol depois uma eventual prova sobre isso mas de fato como a questão foi analisada com base num conjunto probatório não foi só este o depoimento que levou a conclusão a que chegou o relator eu estou acompanhando o voto eu também peço venia antes de acompanhar o relator de cumprimentar a doutora advogada da tribuna parabenizá-la pela brilhante sustentação oral muito sólida muito tranquila e ver fico feliz de ver que a faculdade de direito de sul de minas já rompeu há muitos anos a fronteira ou as fronteiras do sul de minas e de são paulo que ali está mais próximo até de são paulo então essa alegria de ver uma advogada também que teve oportunidade de frequentar os bancos acadêmicos de uma faculdade de altíssimo nível eu presenciei isso e dela participei durante o ano meu parabéns doutora eu peço venia também e acompanho o relator então eu proclamo doutora que a unanimidade prevaleceu o voto do relator muito obrigada bom trabalho a todos obrigado igualmente a senhora processo seguinte o próximo processo é da sala doutor Renault número 27 11 002 2018 procedência segunda vara de Poços de Caldas inscrita doutora Clarice Souza Jaú pela reclamada 27 hoje está sul de minas vem em preso aqui Alcoa e Lourenço José Ribeiro isso esse mesmo é um hop eu posso ler a conclusão a excelência tem a palavra a excelência me permitir é a seguinte conheço do recurso e no mérito nego-lhe provimento adotando as razões de decidir da respeitável sentença é como eu voto escrita doutora Clarice Souza Jaú pela reclamada quem conceda a palavra boa tarde a todos excelentíssimo senhor presidente demais membros dessa igreja turma colegas aqui presentes demais servidores data máxima vem no entendimento do ilustre relator a reclamada vem aqui pedir uma reconsideração com relação a esse posicionamento bem como no acompanhamento dos demais votantes principalmente por já haver um entendimento sólido resolvido perante o Tribunal Superior do Trabalho quanto ao tema nós não estamos falando de coisa julgada no que diz respeito a direitos indisponíveis como tratou a douta sentença e sim uma questão de expedição de PPP que já deveria ter sido discutida naquela ocasião quando do acordo entabulado entre as partes além disso já está solidamente resolvido perante o Tribunal Superior existe um outro aspecto extremamente relevante que é justamente a ausência do referido laudo que teoricamente estaria embasando a sentença para que ela condenasse a empresa na expedição desse novo PPP esse laudo nunca veio aos autos esse laudo nunca foi juntado por qualquer das partes sequer convertido em diligência em algum momento processual por parte do outro julgador de primeiro grau então causa até estranheza a própria empresa essa imposição de respeito a questões técnicas de um laudo para a expedição de um novo PPP que sequer compõe o processo ou seja será deduzido a própria reclamada deverá apresentar espontaneamente um laudo perante os órgãos públicos enfim se transformou num contexto sem segurança jurídica ainda que tenha sido feito esse laudo em processo diverso data máxima vênia esse laudo deveria ter comunicado com esse processo presente o que não houve então ainda que não se entendesse conforme o TST em jurisprudência que juntamos ao corpo do nosso recurso decisão de 2012 ainda assim a inicial assim como a própria sentença data vênia ela é nula ela deveria ser extinta sem resolução do mérito porque nada fundamenta aquilo que ela esclarece não há prova emprestada não há conexão entre os processos não foram reunidos enfim não tem prova nos autos com relação às questões técnicas que em tese digo em tese não que efetivamente a sentença está impondo a ré tornando ela insegura inclusive na sua própria confecção portanto púlpina pela reconsideração tendo em vista a ausência do laudo mencionado nos autos e justamente o entendimento já pacificado no TST quanto ao tema obrigada eu sou o segundo votante doutora a sentença é muito clara nesse aspecto realmente ela fala embora reclamada sustente que não foi feita a juntada do laudo a sentença se baseia para a confecção do novo PPP as informações e a decisão proferida no processo 467 91 2012 503 149 e é com base nessa decisão e nos elementos que foram apurados e definidos nesse processo que se emitirá o novo PPP eu estou pedindo venha e acompanhe o relator doutor Eduardo a unanimidade prevaleceu o voto do relator obrigado boa tarde o próximo processo é da sala doutor Emerson número 3 da pauta 10 159 2019 procedência terceira vara de Betim inscrito doutor Lucas Lages da Silva pelo reclamante a doutora Eduardo Ferri é o segundo votante a doutora a terceira votante boa tarde doutor vou ler a conclusão e em seguida passo a palavra eu estou conhecendo o recurso interposto pela reclamada e no mérito estou dando-lhe provimento parcial para determinar que a apuração das diferenças salariais por redução de carga horária ocorra a partir de agosto de 2012 observados os meses os meses em que a carga horária indicada nos contra-cheques for inferior à indicada para o mês de setembro de 2011 e absolver a reclamada da condenação ao pagamento de 10 minutos extras a cada 60 minutos trabalhados e seus reflexos mantendo o valor da condenação porque ainda compatível inscrito o doutor Lucas Lages da Silva que fala pelo reclamante e o Dacos quer fazer uso da palavra excelência em relação a esse julgamento não se trata do nosso processo alguma inversão 11 583 sim sociedade educacional berabense não é Silas de Souza Estevam é o próximo 159 está aqui 11 500 ah esse é o 11 100 deve ter clicado errado 10 159 está aqui o 3 10 159 mas foi esse que eu prego não foi? foi que eu falei é prego isso saiu errado na tela mas eu puxei pelo outro caminho deixa eu só carregar aqui Silas Muratis é um Ropes então retificando aqui a conclusão estou conhecendo o recurso interposto pelo reclamante e no mérito estou dando-lhe provimento parcial para reconhecer o vínculo de emprego entre o autor e reclamada no período 29 de abril de 2017 a 11 de agosto de 2018 último dia trabalhado conforme confessado e determinando o retorno dos autos à origem para análise dos demais pedidos correlatos inclusive quanto a indenização por danos morais como se entender de direito evitando-se supressão de instância da água doutor Lucas quer fazer uso da palavra ou aguarda algum voto divergente aguarda divergência doutora doutora Eduardo senhor presidente estou acompanhando a íntegra doutora Ângela acompanhando a unanimidade prevaleceu o voto relator o próximo também é da sala do doutor Emerson é o número 29 da pauta 177 177 209 procedência 29 de Belo Horizonte inscrito doutor Alexandre Rocha de Menezes pela reclamada é o 29 da pauta Fundação Educacional Lucas Machado Boa tarde doutor Boa tarde silêncio indo a conclusão eu estou rejeitando a preliminar de não de conhecimento do apelo da executada arguida em contraminuta pela exequente por suposta violação ao princípio da dialeticidade conhecendo o agravo de petição interposto e no mérito dando-lhe provimento parcial para determinar a retificação dos cálculos periciais a fim de que o perito aplique apenas a TR como índice de correção monetária do crédito trabalhista custas pela agravante no valor de 44 reais e 26 centavos doutor Alexandre Rocha de Menezes fala pela executada reclamada indago se gostaria fazer uso da palavra aguarda um voto divergente excelentíssimos integrantes dessa igreja turma boa tarde primeiramente excelência eu aguardo o voto divergente doutor Eduardo senhor presidente eu vou ficar uma pequena ressalva de entendimento aqui só contra o índice que eu tenho entendido que seria necessário aplicar também um pedaço do IPCAE aqui mas eu vou acompanhar o restante do voto só ressalva de entendimento então com ressalva de entendimento prevaleceu o voto do relator a unanimidade o próximo processo é da sala do doutor Renor número 40 12158 2017 12158 2017 procedência vara de nova lima inscrito doutor Adriano Sérgio Silvio Alves pelo reclamante ele estava com recursos aí ficou só tinha decisão contra ele acho que ele ficou esperando essa missão acompanha ele tirou o que? não preclui a direita agora é o 40 do doutor Renor do doutor Renor com a palavra o relator 40 da pauta doutor Adriano Sérgio conheço do recurso no mérito confiro-lhe provimento parcial para excluir da condenação os honorários advocatícios de sucumbência e para determinar a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança TRD até o dia 24 3 de 2015 aplicando-se o fator IPCAE a partir de 25 de 3 de 2015 mantido o valor da condenação inscrito para sustentar em benefício do reclamado doutor Adriano Sérgio Silves Alves quer fazer uso da palavra ou aguarda voto divergente eu aguardo boa tarde a todos eu aguardo eventual eu sou o segundo votante estou votando integralmente com o relator doutor Eduardo também acompanho então a unanimidade segundo o voto do relator é a faculdade de Newton Campos é professor ou é funcionário não, não é funcionário funcionário é funcionário centro mantenedor estou só bastando IPCA mesmo que houve alteração é o famoso cerfus é o mantenedor obrigado centro é difícil negociar com eles eu fui aluno é fresco o próximo é o 11 583 2016 procedência segunda de Uberaba é inscrito o doutor é da sala do doutor Emerson é o 25 da sala do doutor Emerson inscrito doutor Tiago de Almeida Mendonça pela reclamada agora aqui é o tal né aquele que se usei já pregou ele já tá aqui está no 1258 não é da sala do senhor só esperando o sistema abrir o voto perfeitamente é aquele voto que eu li equivocadamente mas vou lê-lo novamente apenas uma questão de ordem a numeração inicial é a 11583 é isso? isso ok porque há dois processos que estão pautados é e o 11877 é o seguinte será chamado em seguida perfeito são os dois da sociedade os dois são é mas primeiro é um depois o outro vou fazer primeiro o 11583 em conclusão ao 11583 estou conhecendo o recurso da reclamada e numera dando-lhe provimento parcial para determinar que a apuração das diferenças salariais por redução de carga horária ocorra a partir de agosto de 2012 observados os meses em que a carga horária indicada nos contra-cheques for inferior à indicada pelo mês para o mês de setembro de 2011 e absorverá a reclamada a condenação ao pagamento de 10 minutos extras a cada 60 minutos trabalhados e seus reflexos mantendo o valor da condenação porque ainda compatível sustenta em nome da reclamada doutor Tiago de Almeida Mendonça indagos quer fazer uso da palavra excelência diante do provimento parcial sugerido por vossa excelência na proposta de voto não há necessidade a não ser ratificar a proposta ok se tiver alguma divergência eu asseguro a sustentação perfeitamente doutora 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 ângela também de acordo não havendo divergência a unanimidade segundo voto do relator agora sim o 11 877 é o 26 da pauta 11 877 2017 procedência terceira vara de Uberaba também escrito doutor Tiago de Almeida Mendonça pela reclamada também na pauta doutor de Uberaba acho que eles são semelhantes o Robson continua aqui Ivone Sociedade Uberabense Educacional Uberabense esse é um sumaríssimo que eu estou conhecendo o recurso interposto pela reclamante e no mérito estou dando-lhe provimento parcial para condenar a reclamada ao pagamento das seguintes parcelas adicional de insalubridade em grau médio 20% do salário mínimo nos períodos que aqui menciono 23 do 5 de 2011 a 16 do 6 de 2011 22 do 5 de 2013 a 27 do 11 de 2013 21 do 10 de 2016 a 1 do 11 de 2006 todos esses o agente é a umidade e de 22 do 5 de 2011 a 16 do 6 de 2011 de 8 do 6 de 2011 a 22 do 9 de 2011 e de 1 do 7 de 2013 a 31 do 7 de 2013 estes últimos como agente insalubre os agentes químicos sem cumulação do adicional pelos dois agentes apontados em períodos coincidentes com reflexo em aviso pré-vindenizado férias mais um terço gratificações natalinas e FGTS 40% dois adicional de horas extras sobre as horas destinadas a compensação limites do pedido nos períodos em que houve trabalho em condições insalubres com reflexo em repouso aviso décimo terceiro férias mais um terço e FGTS 40% mais 40% três declarar que a suspensão da exigibilidade dos honorários afeta a fase de execução do julgado assim iniciada a execução deverão ser observados os ditames do artigo 791A para a 4 da CLT especialmente quanto a suspensão de exigibilidade do pagamento sendo que tais honorários poderão ser exigidos apenas caso demonstrado na forma legal a superação do estado de miserabilidade legal do trabalhador a quem será assegurado ainda que nesta hipótese o amplo direito de defesa e contraditório 4 determinar que os pedidos deferidos serão apurados em regular liquidação sem limitação aos valores atribuídos a cada um deles na petição inicial quanto a dispensa discriminatória estou negando provimento ao recurso adotando as razões de decidir da sentença eleva o valor da condenação para 5 mil reais com custos de 100 reais pela reclamada que fica intimada para os fins previstos na súmula 25 do colento TST e para fins do artigo 832 parágrafo 3º da SELT declaro que o adicional de incelubridade e horas extras possui natureza salarial à exceção dos reflexos em férias indenizadas e FGTS mais 40% é como voto sustenta em nome da reclama doutor Tiago de Almeida Mendonça a quem concedo a palavra se quiser dela fazer uso perfeitamente excelente diante da proposta de provimento parcial a sustentação naturalmente fica distrita ao ponto da reforma da respeitável sentença de origem especialmente no que se refere à condenação dos valores a título de adicional de insalubridade em relação à questão da insalubridade ao que nos parece e ao que ficou detalhado na própria fundamentação da sentença a insalubridade foi investigada à luz do elemento umidade o provimento parcial ora sugerido parte também de períodos segregados a partir de agentes químicos da mesma forma considerando-se o objeto da prova pericial que fora realizada ao entender do outro juiz de origem inclusive a ausência da exposição na forma disposta pelo anexo 10 da norma regulamentar 15 do ministério do trabalho e a exposição eventual da mesma forma da atividade que eventualmente envolva tais agentes insalubres requer seja mantida a respeitável sentença no que se refere ao julgamento de improcedência do pedido de insalubridade notadamente pela fundamentação apresentada pela sentença de que qualquer tipo de exposição ou era mitigada pelo recebimento dos EPIs ou era ocorria de forma eventual não caracterizando a verba o direito ao percebimento da referida verba seleção apenas nossas considerações guardando a conclusão do julgamento aqui só para esclarecimento doutor a questão é que é só mesmo o período de validade dos EPIs os períodos que estão sendo deferidos é apenas aquele período em que não há uma cobertura efetiva do EPI segundo apurado no laudo mas eu mantenho minha proposta de voto inclusive quanto aos agentes químicos porque há constatação em laudo para que dessa exposição doutor Eduardo estou acompanhando senhor presidente doutora Ângela também acompanhado senhor presidente então apenas ativo esclarecimento o deferimento da verba da insalubridade adicional se refere aos períodos em que há ausência do fornecimento do EPI comprovado em laudo pericial só aqueles curtos períodos em que o EPI mostrou vencido e demorou para ser substituído porque não foi fornecido o adequado são curtos períodos bem especificados aqui de acordo com o laudo obrigado um bom trabalho a todos seguinte o próximo processo é na sala do doutor Eduardo Ferri número 25 não número 32 é o 10 964 2016 procedência 44ª vara de Belo Horizonte inscrito doutor Douglas Luiz Ferreira pelo reclamante é o 32 da sala do doutor Eduardo Ferri desculpeu 32 32 Ednei e ARG limitada não é isso? não é isso doutor Eduardo só tem a palavra senhor presidente propósito de bola professor você acha que o parente da Maristela não é isso não é isso não é isso pelo conhecimento dos recursos interpostos pelas partes no meio estudando provimento parcial ao recurso reclamado para extirpar a condenação dos honores de sucumbentes arbitragem em seu desfavor estudando provimento parcial ao recurso reclamante para letra A fixar o horário de encerramento da jornada de segunda a sábado às 20 horas e 30 minutos acrescentando a condenação ao pagamento de 30 minutos diários como esses acrescidos do adicional convencional de 60% mantidos os reféritos constantes da decisão de origem letra B acrescendo a condenação ao pagamento de 30 minutos diários como esses acrescidos com o adicional convencional de 60% por inobservância do intervalo interjornada letra C a terceira condenação ao pagamento do adicional de transferência no importe de 25% do salário do autor a partir da supressão do pagamento da parcela até o final do pacto laboral com reflexo em férias mais um terço 10 terceiros salários repouso de uma norma melhorada horas extras devem ter ação de 50% no aviso prévio letra D condenar a reclamar do pagamento de um terço de férias em todo o período imprescrito letra E condenar a reclamar do pagamento da indenização por danos morais de 10 mil reais atualizáveis a partir da publicação do acordo com incidência de juros a partir do ajustamento sendo a suma 362 da STJ letra F condenar a reclamar do pagamento da multa previsto no parágrafo 8º do artigo 477 CLT letra G determinar incidência do IPCAE a partir de 25 de março de 2015 mantendo a incidência da TR até dia 24 anterior letra H de parada condenação para milionários periciais arbitrários em desfavor na sentença quanto ao pagamento da perícia contábil letra D o juiz de origem deverá expedir requisição em favor do perito com base na resolução 66-2010 do CSJT estou elevando o valor da condenação de 200 mil para 250 mil reais concurso pela reclamada majorada de 4 mil para 5 mil reais fica na ré intimada para complementar o preparo do pão recusal na forma da súmula 253 do CST é a proposta de voto do senhor presidente sustentando em benefício do reclamando o doutor Douglas Luiz Ferreira quer fazer uso da palavra aguarda voto divergente senhor presidente primeiro boa tarde eu só tenho um esclarecimento que eu não ouvi muito bem a respeito do FGTS como pedido principal o relator falou em FGTS mas não sei se foi sobre outra parcela eu gostaria só de esclarecimento para que eu possa delinear minha sustentação oral aqui por gentileza parece que não há aqui só no reflexo é só reflexo só reflexo só com reflexo o voto aqui está apenas como reflexo se tiver pedido principal não tem pedido principal aqui não eu não participo desse lugar você pode fazer a sustentação se a gente localizar alguma diferença tá ok eu vou sustentar então já tenho palavra mais uma vez boa tarde a todos antes de iniciar aqui a sustentação eu gostaria só de traçar um breve relato sobre a contratação desse trabalhador que o senhor Ednei lá nos idos de 2009 2010 assim como vários outros trabalhadores ele foi captado a mão de obra regimentada e admitido aqui no Brasil e já sob a direção do empregador ele foi transferido para trabalhar no exterior mais especificamente o país chama Guiné Equatorial e com base nessa relação nessa transferência é que aplicar a lei brasileira ou a estrangeira quando mais benéfica nos termos da lei 7064 e isso vai servir para alguns outros pontos aqui que eu vou tratar mas vou começar aqui pelas horas extras com todo o respeito ao voto do relator o reclamante entende que em vez de 30 minutos essa condenação de 30 minutos tanto das horas quanto das horas do intervalo interjornada devem ser acrescidas no caso uma hora tudo isso em decorrência da prova testemunhal que comprovou que o trabalho que as atividades se desenvolveram até as 21 horas em relação às férias foi deferido apenas um terço constitucional pelo que eu pude ouvir do voto relator mas entende o reclamante que em relação às férias primeiro não foram comprovados os períodos de gozo também não foi comprovado o respectivo pagamento das férias e também o principal é que não há correlação das férias entre a legislação brasileira e a legislação estrangeira em relação ao FGTS como pedido de parcela principal a lei brasileira mais especificamente a lei 7.064 ela determina que aplica-se a lei brasileira e em qualquer hipótese de forma privilegiada deve ser assegurada ao trabalhador o FGTS disposto no parágrafo único do artigo 3º da lei 7.064 fazendo uma comparação a lei brasileira determina depósitos mensais e resgate ao final a lei de Guiné Equatorial ela só prevê que essa parcela é paga ao final de uma outra sistemática e que ainda não é creditado mensalmente quer dizer são institutos que se distanciam da lei brasileira com a lei de Guiné Equatorial e com base nisso impedir provimento para que seja deferido o FGTS desse período até porque como foi colocado nos autos esse trabalhador iniciou em 2010 até 2011 quando foi rompido simuladamente o contrato esse trabalhador ele teve sim o pagamento do FGTS de um dia para o outro a própria reclamada extinguiu o contrato de trabalho e iniciou um outro como já foi até reconhecido pela sentença e nesse rompimento mais uma vez fraudado e simulado ela parou de depositar os FGTS supostamente seguindo a lei de Guiné Equatorial o que não pode prevalecer então mais uma vez pede provimento em relação ao FGTS é só isso excelência me perdoe a pausa que eu fiquei na dúvida que você já tinha falado sobre um ou outro ponto agradecemos a intervenção do procurador doutor quer fazer alguma não senhor presidente só essa situação do FGTS foi examinada assim no voto aqui com o FGTS e multilas do recurso do reclamante eu só não fiquei na dúvida porque do jeito da sentença foi feita eu não entendi o senhor é advogado da reclamada do reclamante do reclamante do reclamante é porque ora ele fala de um jeito ora fala de outro eu não sei ele estava repetindo como se fosse a reclamada ficou meio confuso é só por isso que eu não entendi alguns pontos mas eu vou mandar a proposta de voto ao presidente ok doutora Angela é trabalho no exterior né e pelo que consta aqui do voto sob rubricas que não são exatamente as utilizadas aqui no Brasil houve pagamento inclusive porque além dessa antiguedade sem indenização a multa 40% então a questão foi analisada e eu estou acompanhando o relator e com relação a jornada e as férias também está bem descrito aqui no voto é a análise de prova eu estou acompanhando integralmente o voto com todas as vendas da sustentação oral então doutora a unanimidade prevaleceu o voto do relator boa tarde obrigado boa tarde seguinte o próximo processo da sala doutor Renan número 25 é o 10900 e 29 2017 procedência segunda vara de juiz de fora inscrito doutor Gustavo Pimenta Couto pela reclamada com a palavra o relator Laureano Tati Lili eu não conheço do segundo recurso interposto pela reclamada com isso dos recursos que os demais recursos rejeita preliminar de nulidade por cerceamento de defesa no mérito nego provimento ao primeiro recurso da reclamada e ao recurso do reclamante doutor Gustavo Pimenta Couto fala em nome da reclamada quem conceda a palavra primeiramente boa tarde gostaria de cumprimentar o excelentíssimo senhores desembargadores o ilustre representante do Ministério Público e todos os demais presentes com tudo respeito a proposta de voto eu peço que os demais votantes acolham os fundamentos do recurso da reclamada em especial para eliminar de nulidade tendo em vista que o laudo que foi realizado pelo perito ao nosso entendimento não constou a realidade dos fatos inclusive ele afirma que o reclamante era a primeira vez que ele executava a limpeza da máquina o que não era verdade então é por essa razão que nós pedimos que fosse realizado o novo laudo caso essa preliminar não seja arguida nós pedimos a reforma para poder afastar ou ao menos reduzir as indenizações pois conforme comprovado nos autos pelos documentos que foram juntados com a defesa o reclamante recebeu amplo treinamento para executar sua atividade e nesses documentos inclusive consta que no caso da de a limpeza o reclamante deveria desligar os equipamentos o que não foi feito e se tivesse sido feito afastaria ele diria o acidente evitando até mesmo os danos que foram narrados então é nesse sentido que a gente pede que seja dado provimento ao recurso da reclamada e negado provimento ao recurso do reclamante eu sou o segundo votante doutor o relator aprecia inclusive essa questão da preliminar de nulidade por ser seu direito de defesa examina o trabalho realizado pelo perito quando da investigação do fato e depois da elaboração do laudo pericial eu pedi vênia acompanho acho que a prova atende a finalidade do processo não há também sob a minha ótica nenhum cerceio de defesa a parte e no mérito em si quanto a questão do acidente que há uma análise bem percociente de todo o contexto probatório com toda a citação dos pontos essenciais para análise desse aspecto e com o qual também convijo na leitura feita do processo pelo doutor relator então eu pedi vênia da sustentação vou acompanhar o voto do relator do Eduardo o voto examina essas questões eu vou acompanhar na íntegra então a unanimidade prevaleceu o voto do relator obrigado agradeço boa tarde a todos as tentações orais encerraram vamos fazer os julgamentos adiados eu tenho dois julgamentos em que eu pedi vista em relatoria do desembargador Luiz Otávio Renan aquela questão da liberação de imediato dos valores tem um aqui que nós estamos acolhendo deixa eu ver qual que é um deles inclusive o próprio banco requeriu o prazo para efetuar o pagamento é o 10188 é 10188 esse está acolhido é é o 10188 10188 eu até modifiquei um pouquinho a conclusão mas é para fazer ela mais clara está acolhida então está prevaleceu a minha e tem o seguinte que é o o outro é o 10378 378 esse é o é o é o é o do Bradesco também quem que desempata é o Pé foi eu esse para mim está mais claro que o outro engraçado pediu para mas eu não me importo não acompanhe ele então pode pode eu fico preciso e faço adequação tá esse aí não esse aí inclusive é o seguinte houve o cálculo ele homologou o cálculo na audiência aí a gente tinha o banco para pagar aí o banco veio depois estava incompleto o banco falou ah não o prazo foi curto eu quero mais prazo e quem está solicitando para suspender extinguir o processo por inexigibilidade é o GAR que não foi quem fez nem o pagamento eu acho que se essa como eles são